As primeiras Olimpíadas da Fundais chegaram ao fim. Durante sete meses, centenas de crianças de todas as unidades participaram de diversas competições esportivas e também educacionais, como Soletrando e Cultura Maker. Havia muito tempo que a instituição não organizava um evento entre todas as unidades e foi muito produtivo, muito rico em todos os aspectos. O aspecto esportivo, cultural, artístico, contribuindo no processo de educação que as crianças e adolescentes estão passando na instituição. As unidades Parque Industrial e Dom Pedro foram as grandes campeãs deste ano, mas claro que aqui, todas as crianças e adolescentes são vencedores. Achei muito legal porque a gente participou de vários jogos e ganhamos. Teve gente que perdeu, mas eu acho que eles devem estar felizes, eles devem ter ganhado alguma medalha também, mas é muito boa a sensação de ter ganhado os jogos. Nas Olimpíadas eu gostei muito. A gente pode sempre trabalhar em grupo, por causa que todo mundo é só uma unidade só, conjunta. São José dos Campos, Cidade Inteligente.